A seleção do colégio, os melhores do bairro, os craques da rua, os de camisa, os sem camisa. A seleção está na vida de cada brasileiro. É o orgulho de ser convocado para uma missão. É o espírito de quem luta junto. Um por todos. Todos por um. Todos por todos. E assim, jogamos contra países reais ou imaginários. E aprendemos muito cedo que seleções têm mais do que escudos, cores e bandeiras. Seleções têm alma. Brasil, inspire-se.